São 10 minutos, presidente. Aqui no tempo está 55 minutos. Colegas do parlamento, é uma situação e um tema extremamente complexo, mas começo dizendo como deputada pelo Rio de Janeiro que situação lamentável a que ponto chegamos. Uma intervenção militar no nosso Estado. Qual foi o argumento? Preocupação com a vida das pessoas. Sinceramente, alguém aqui acredita que Temer está preocupado com a vida das pessoas? Alguém no Rio de Janeiro acredita que Temer está preocupado com a vida das pessoas? Alguém em comunidade popular, pobre do Rio de Janeiro, acredita nisso? Alguém do Brasil acredita nisso? Um governante que jogou 14 milhões de mulheres e homens chefes de família no desemprego, que retirou direito dos trabalhadores, que tirou dinheiro da saúde, onde as pessoas têm suas vidas salvas e estão morrendo por falta de assistência, de remédio, de condição, de serem atendidas pelos profissionais de saúde, que retirou dinheiro, mais de 70% da assistência social, onde as pessoas pobres se beneficiam, que quer acabar com o curso noturno das universidades, onde os jovens trabalhadores podem estudar. Um governo que quer tirar a aposentadoria das pessoas mais pobres, um governo que quer fazer com que as pensões das mulheres tenham um limite de dois salários mínimos, um governo que quer tirar dinheiro da educação, que, aliás, já tirou, um governo que baixou de 6 bi para 2 bi o dinheiro da segurança pública deste país, um governo que retira da juventude as oportunidades de futuro, tanto da educação como de cultura, que são políticas públicas de prevenção da violência. Ora, no dia em que Temer assinou o decreto da intervenção, ele mostrou sua total falta de escrúpulos, quando ele disse, quando o Congresso disser que pode votar a Previdência, eu suspendo a intervenção. Ele subordinou a vida das pessoas, que ele não tem nenhum compromisso, a possibilidade de retirar a aposentadoria e dar satisfação aos bancos e ao capital. Ora, essa intervenção é uma cartada política e de grande risco para o povo e para esse país. Temer estava acuado na pauta da Previdência. Temer ouviu o carnaval inteiro, um grito rotundo de fora Temer, pelo país inteiro, sem voto para dizer aos bancos que não podia cumprir a reforma da Previdência. Ele tenta mudar a agenda, a pauta desse país. Nessa tentativa de mudança, ele se utiliza do desespero da fragilidade das pessoas do meu Estado, do Rio de Janeiro, botando a pauta na segurança pública. No entanto, o Brasil já disse que tem sua preocupação grande com o emprego, com a saúde, com a educação. E é óbvio que a violência desespera, é óbvio que a violência é uma preocupação. Mas nós sabemos que essa intervenção feita não resolve nem emergencialmente, nem em médio prazo a violência. Porque o comando do tráfico de drogas, senhores e senhoras, e vocês sabem, não está nas favelas. Quando pegam alguém de uma facção e matam ou prendem, rapidamente alguém assume a hierarquia. Porque o grande comandante está nas áreas ricas e abastadas das cidades. O crime organizado precisa do agente público. E esses são facilmente encontrados se a inteligência e a investigação funcionassem. Se a Receita Federal e o Banco Central identificasse, se tivesse prioridade de identificar, a lavagem de dinheiro. Infelizmente, essa não é uma prioridade. Porque aí sim pegaríamos o grande comando do mercado ilegal de drogas e armas. Aí sim nós acabaríamos com o crime organizado enfrentando o mercado clandestino de armas e drogas. Os confrontos que são feitos enxugam gelo. As forças armadas desviadas da sua função de defesa nacional. E aqui está o depoimento na audiência pública do comandante do Exército, onde ele diz, é desgastante, perigoso e inócuo. Lá na favela da Maré ficamos 14 meses no dia em que saímos. Uma semana depois, tudo havia voltado ao que era antes. Temos que repensar esse modelo de emprego, porque é desgastante, perigoso e inócuo. E o senhor ministro da Defesa, Reino Jungmann, disse, há uma banalização do uso das forças armadas. Essa é a fala do ministro da Defesa e do comandante do Exército. Essa guerra às drogas tem levado à guerra contra os pobres. Na mira das armas estão os pretos e pobres das favelas. Nesta mira estão as crianças que morrem de bala perdida, as mulheres que choram seus filhos todos os dias. As forças armadas vão colocá-la a soldados que não conhecem o território, que também morrerão. E estão autorizados a violar os direitos e garantias constitucionais do povo. Hoje, Temer pediu mandado de busca e apreensão coletivos para entrar na casa de qualquer um, não só dos bandidos, mas do povo trabalhador do meu estado e da minha cidade. Quero dizer que foram gastos na Maré 600 milhões. Qual o resultado, deputado Zé Guimarães? E eu lhe agradeço o tempo e sei que falo em concordância com a sua opinião. E qual é o dado, qual é a transparência que foi dada ao povo? Nenhuma, nenhum dado foi divulgado dessa GLEO na favela da Maré. Com discurso da lei e da ordem, Michel Temer tenta angariar popularidade nas eleições e colocar um candidato à direita para tentar viabilizar o seu projeto de poder político. Tentar viabilizar a manutenção do golpe e do impeachment. Tentar viabilizar a sua manutenção e a sua agenda de entrega do país e retirada de direitos. Agora, se ele não conseguir, se ele não se viabilizar militarizando a segurança pública neste país, nós teremos um risco enorme à democracia brasileira. Enorme. Poderemos não ter eleições. E quem é que disse aos senhores e senhoras que é o arbítrio, é o arrepio da Constituição em que esse decreto foi feito, que ele não poderá intervir em qualquer Estado dos senhores? Qualquer um. Essa intervenção poderá ser estendida a qualquer Estado da Federação. Sinceramente, nós não podemos aqui gerar ilusões e enganar o povo. Essa intervenção é uma jogada política. Não é preocupação com a vida do povo do meu Estado e nem do povo brasileiro. Essa intervenção não terá eficácia. É uma sensação psicológica, inicial de bem-estar. Mas o povo sabe que não resolve. Nós precisamos ter coerência e coragem de votar aqui pela democracia e indefesa da vida das pessoas. Há propostas, sim, de curtíssimo prazo, porque a vida não espera. As pessoas se desesperam porque querem eficiência. A mídia, a TV Globo, preparou essa intervenção, se articulou com o Temer por essa intervenção. E eles obrigaram aquele governador inepto, covarde, a fazer o discurso de que perdeu o controle para não perder o cargo. E com esse discurso se justifica uma intervenção militar e inconstitucional, dando a característica de cargo militar, que só presta contas ao presidente, não presta contas ao ministro Jungmann, que estava aqui, nem ao comandante do Exército e nem a ninguém. Uma intervenção arbitrária, uma intervenção inconstitucional, uma intervenção que pode gerar a militarização da segurança pública neste país. que pode se estender a oito, nove, dez estados. Vamos parar de enganar o povo. Isso não está preocupado com a defesa da vida de ninguém. Precisamos ter ousadia e coragem política de votar mesmo contra as pesquisas de opinião. Mas temos a defesa real da vida e da democracia neste momento. Alex Manetti, pela liderança do PPS. Presidente, deputadas, deputados, todos que nos acompanham.